Pouco, ele arrebentou meu sandálio, que eu até gravei o vídeo e agora olha o que ele tá, olha o que ele roubou da fruteira Uma batata, e ele faz isso direto, me dá essa batata, tô, me dá a batata, me dá a batata, tô, me dá a batata E ele fica bravo também, tudo que ele pega, ele não deixa que ninguém tome, ele fica bravo, me dá essa batata Aí o que é que eu faço? Ele vai na fruteira e se tiver alguma batata, se a gente colocou alguma batata com faça ali pra ele pegar, pronto Aí ele rouba e morda a batata todinha e não tem mais o que fazer, aí olha aqui, um chinelo, o outro todo arrebentado e agora a batata que ele roubou É, destruidor e ladrãozinho